Eu preciso levantar, dormir não dá XP, enquanto eu tô aqui dormindo, tem alguém se esforçando, alguém lutando Para com essa porra Um, dois, três Como é que tá? Tudo suave meus cupidja? Palminha, palminha Olha aqui onde é que eu tô Eu adoro Que isso hein? Olha só, Bart, zona brava, nervosa Esse boneco aqui tá, tá meio louco, né? Os pés invisíveis, ó Não tem rosto Que desgraça, misericórdia Tem que correr com a smoke na mão Tem que ir com a grana, ó Ah, Gabriela Pô, eu ia meter a foice no cara, meu É impressionante o grau de maldade Barretizona pelando Ó o cara matou um lá no Largo, cês não viram? Tem que ir na bomba, hein Tem que ir na bomba, ó Aê, bombinha bugada, hein Bombinha bugada, bombinha Tomou, tomou um pistolão Tomou Foiçada nas costas, ó Respeita Eita 6 barra 0, hein O cara é foda, patroa E aí, meus cupincha Passando aqui só pra lembrar vocês Que o canal é parceiro da Good Games, tá? Então se vocês forem colocar cash Coloquem pelo link da descrição desse vídeo Que vocês vão estar ajudando o canal Ah, o cara cagou em mim, véi Ele tava atirando em Narn, ó Ficou dando pre-fire, ó Ó Ih, moleu Agora sim Não mata nem na luca o HB Bota cemitério, mano Ah, entrei de caldeirão e foi-se Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Ai, caralho Fire in the hole Fire in the hole Ah, velho Porra, tô contando no game da coisa Tava sozinha E agora me dizia, meu filho, filho Que fazer coisa, que fazer coisa Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Tirei, tirei Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo Meu Deus, jogador É bom pra jogar no Robo? É Mas não é tão bom quanto o meu busão de gás Meu Deus, errei o HF Ah, errei o Costa Se esbando de esterco Esterco Na minha cabeça eu sou o melhor Tá, Gabi, cata ele e mata mais XP pra ti, Gabi A gente ia morrer Todo mundo vai morrer um dia É verdade Fire in the hole Fire in the hole Meu Deus Meu Deus Ah, mano, o cara caguei, menina Fire in the hole Fire in the hole No ar tem que encontrar olhando todos os lados É, eu não Fire in the hole É o quê? Fire in the hole Nossa, atirou uma bomba com a força do pensamento Tu também fez isso antes Ai Tem prova? Não Então eu posso ter processado por difamação, sabia? Fire in the hole Tenta a sorte Meu Deus do céu, Berg Tá atirando no morto, cara Olha só o XPzinho lá Olha Porra, 7 barra 4 já deu isso Eita, agora a gente tá no CT Yes Tem que virar, né? Não, o povo não ia dar gol É que não é up, entendeu? É, ontem eu fiquei só fazendo isso Só dando gol, dando gol, dando gol Em arroba camp ainda E os caras ficaram brabo Mas aí eles saíram E mais chegavam Porque a vida é assim, né? É um ciclo, né? Sai uns e chega outros E cara, depois que eu fiquei jogando arroba up nesse mapa Eu meio que me acostumei com ele Ah, mas esse cara tá com coceira na... Toda hora vem o watch kick Já dá zero, dá zero Porque cá o cara por item da banca Eu jamais fiz isso Aham Ah, errei o headshot, cara Oh, Jesus Ah, morre! Cai Tuas costas É Verdade Entrei e falo, né? Tem que olhar pra tudo que é lado E não vi o cara Ok O maluco é brabo Esse lá no bairro é cagão Ah, velho Poxa, meio o cara de cagão Ele matou cinco, ó Só pra motivar ele, ó Não sei, o pessoal adora abrir o watch kick O cara pediu pra dar zero Ele levou a dar zero, né? Apoiar ele Olha lá o nunca pare de sonhar Ele já apareceu em algum vídeo meu já Infelizmente Só sonhar não adianta, né? Tem que correr atrás Se não pensarmos assim Ah, seu filho da p*** Se alguém abrir o watch Eu dou um 9 Quero nem saber Ah, mas eu vou tomar banho Foda-se Tá, mas aquela bomba ali Não pode camp, né? Não, mas ele vai ver Porque eu vou botar a mesma que ele tá A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Eu não vou botar só aquela bomba Eu vou botar a KFC também Quer brincar? Dois, pôde os outros Vamos pôde os outros Arrebenta a porta aqui Deu, já explodi ele Pode plantar Morri pra te sobreviver Agora eu vou matar só o cara Se matar aquele cara Eu não vou usar nos outros Mais esse cara Ah, matei Pode plantar Eu podia ter explodido o cara Na KFC Mas matei ter pistola Arrebenta a porta aí Ih, mas quase que eu morro Olha o cara dentro do lado O Chris aí Mataram? Quase que eu morro Pode plantar Olha o cara tá vindo ali Morri Ah, matei outro azar Não quero nem saber Ah, os cara puxaram o dual Vou transformar em Arroba ubi Vai ser Arroba ubi Arroba louco Não, depois esse kicker Quem trollou E a gente joga sério mesmo É claro Quer ver os cara Ficar com ódio Ah, o game deve estar recebendo Tanta mensagem Do 400kg Que ela nem deve estar Respondendo mensagem De ninguém Mandei mensagem pro GM Pra perguntar Sobre o que aconteceu Nessa alonada Vou comprar uma missãozinha aqui Tu fez a de Halloween já? Não, nem vou fazer Não tenho paciência Ah, eu fiquei fazendo ontem Esse personagem é bom Pra esconder máscara É verdade, cara Inclusive eu tô escondendo Uma boi na cruzada E um realmente poço A mesma coisa que a Gabi Tá usando aí Na cara dura É, eu não tenho vergonha na cara Não, mas tu tá certa Porque não tá enganando ninguém, né? Exatamente Vamos arrebentar essa porta aqui Primeiro que a rouba camp nem existe Vou plantar uma aqui Que eu também tô querendo paga Pode plantar E pra ti tá mais perto Pra mim falta dois meses Mas eu fiz Depois que eu pegar A boina não quero mais nem Só que eu fico paga Eu falei a mesma coisa Vai acontecer naturalmente Depois que tu chega Tu pensa Ah, já que eu já tô duas Porque não é tanta diferença assim É uns dois milhãozinhos Eu fiz setecentos Esses setecentos mil Que eu fiz aqui Eu não fiz nada Bem roximei Foi só jogando na zoeira Bem feito pra mim Bem feito pra mim Eu peguei o cara pelas costas E não quis matar Pra dar headshot E morri Porra, velho Como assim Não pega a bala? Olha o cara ali, ó Fã ou amigo Que isso, hein? O poder psicológico Dezmo Verdade A gente tá ensinando o cara A fazer isso, né? A gente não devia Porque nessa sala não pode Nossa A freneira Pra bugar bomba, ó A gente não precisa A gente tá ensinando o cara